Paz e Graça, hoje estarei dando continuidade a série sobre as parábolas de Jesus. E no áudio de hoje estarei falando sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, a partir do versículo 14, que diz assim, Sobre a volta do Senhor, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou bens. A um deu cinco talentos, ao outro dois e a outro um. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-o, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um único talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que seivas onde não semeastes, e a junta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Sabias que seiva onde não semeei, e a junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é mil. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez. Porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e rangir de dentes. A palavra talento, nesse texto, significa dinheiro. Mas sua compreensão vai além disso. Enquanto patrões humanos dão dinheiro para seus empregados fazerem investimentos, Deus tem dado a seus servos outras capacidades, como saúde, força, inteligência, habilidades para cantar, pregar, tudo isso para que possamos investir em seu reino. Todos nós recebemos algum talento de Deus. Uns mais e outros menos. Algumas pessoas, no entanto, se travam diante dos desafios da vida, e entulham seus sonhos, projetos e talentos, porque se acham pequenos e incapazes, e ficam olhando para suas limitações, achando que Deus deveria escolher outro para ir em seu lugar. Como foi o caso de Moisés, que quando foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, quis recuar, porque acreditava que não falava bem. Imagina se Deus não tivesse insistido com Moisés? Certamente, ele teria caído no esquecimento, seria apenas o homem comum. Nunca teria sido usado em grandes milagres, como a abertura do Mar Vermelho e as 10 pragas do Egito. Da mesma forma, nós, muitas vezes, queremos recuar diante dos obstáculos, por achar que o talento que Deus nos deu é muito pouco para a missão que temos que realizar. Nessa parábola, podemos concluir que Deus não se agrada dos preguiçosos e covardes, e não aceita desculpas humanas. Ele não aceitou as desculpas de Moisés para recusar seu chamado, como também não aceitará as nossas desculpas. Então, que possamos usar os dons e talentos que ele nos deu, para investirmos no seu reino e na sua glória. Para que naquele último dia, quando o Senhor voltar e vier perguntar o que nós fizemos com o talento e o dom que ele nos deu, que a gente não venha estar de mãos vazias. E sim, que possamos ter multiplicado os dons e os talentos que ele nos deu, investindo nosso tempo, nossa saúde, tudo o que Deus colocou ao nosso alcance em sua obra.